Ok, então tem acabando, estamos aqui já. Também só vamos experimentar um bocadinho. O que é? Estou a recolher a xingua para que caíram no chão e depois vou poder limpar isso por toda parte porque tem lá a xingua. Ok. Olá pessoal, hoje é um dia, estamos aqui sempre no terreno novo e hoje faz o terceiro dia nós a plantar o milho de Angola. Então pessoal, aqui é o lugar, parece o último ainda de momento. Nós a plantar o milho de Angola e tem mais ali um lado que nós vamos plantar o feijão de Angola também. Mas antes de plantar primeiro, vamos capinar. Sim, aqui é o lugar onde plantávamos o milho doce. Então, como o milho doce também já saiu todo, sobraram algumas pigas, mas essas pigas também, estamos só a escolher os mais bons. Os mais bons é que estamos a levar para casa e guardar e vamos ver se vamos fermentar, torrar e também mesmo uma parte vamos fermentar, semelhar, porque esta semente não é boa, porque esta semente não é F1, é F3. Então nós só vamos experimentar, plantar um bocado para ver se nós comemos em casa. Vamos ver se nós comemos em casa. Vamos fazer o rato! Ok, em Tintamanguá estou na costa de Pichão, estamos aqui a limpar o sal milho doce para pão milho angolano. Ok, então pessoal, já se plantou uma parte de lá até aqui E estes buracos são os que já estão plantados E também só ficou já esta metade daqui Até lá onde está o lino Então esta parte aqui hoje também vamos meter E sair daqui vamos ver outro trabalho que vamos fazer Hoje também começamos tarde por causa das chuvas, pararam muito tarde Começou toda noite e só parou por aí às 9, 10 horas Mas nem por isso, estamos aqui sempre a trabalhar Olha aqui, olha aqui o camão, agora aqui vamos na peça da vitória Estamos aqui com outro leixo Acabaram tudo, deixa eu me pôr o buraco, o camarão vai ser bem me lhe tango lá Então bem pessoal, aqui eu vou mostrar algumas pigas que estamos a recolher Pigas que estão secas, de resto não estão boas Estamos a deitar fora, mas também tem algumas que estão minimamente E nós só vamos experimentar um bocadinho Para ver como é que a semente F3 vai dar Mas um bocadinho só também Ok, aqui estão as pigas de milho doce E eles já estão secos Como você vê aqui, você veja aqui Estamos a ver aqui Está todo totalmente seco E já secou no próprio pau E nós apenas aqui só tiramos E estamos aqui a tentar guardar um pouco E vamos experimentar alguns graus só Ok Ok, mais uma vez Hoje estamos aqui de novo No terreno onde nós tínhamos o milho doce E hoje vamos fazer a última plantação de plantar o milho angolano Aqui temos o milho já Maria já meteu na água e também já está a arrebentar Ok Nesse lado todo Maria já plantou E vou esperar aquele lado onde estão Atirar o lixo O ringa, o costa e o lino Então de momento vamos Maria vai meter o barde no chão E eu acho Enquanto eles estão atirando o lixo Então Maria e o Antônio vão dar uma volta lá No terreno do Tom Para nós viver e visitar como lá o trabalho está indo Ok, sim, bem pessoal Nós agora vamos fazer uma visita no Tom E agora vamos fazer uma visita no Tom Bây giờ chúng tôi ir para o Tom e o Tom estão atirando o Tom Ok pessoal, agora nós já estamos indo para o Tom e o Tom Onde eles estão a trabalhar E vamos chegar lá para ver como é que está andando o trabalho Então agora aqui nós estamos indo para a entrada já Da labra e vamos chegar lá para ver como é que está andando o trabalho Ok pessoal, este é um sinal que eu tivera metido Quando os motoqueiros estavam ocupados Quarque terreno à toa Então meti só assim para não terem medo GPKN Governo Provincial do Gonza-Norte 300 metros Quer dizer para eles não mexerem só apenas Onde estão a trabalhar o Tom e o Tom Ok, aqui temos outro Um macum de Preto Dei lá do orden com o Vietnã A este lado é o lado onde o Tom tirou as urubas Dei lá do orden com o Vietnã Aqui a este lado temos também um macum de Este é um macum de véu Ok, aqui também temos mais um macum de véu Aquela é o primeiro, este é o segundo Ok, aqui está a culinária do Tom Ok, agora aqui temos o milho de Vietnã Também já está seco Ok, ao lado também dentro do milheiro Agora temos o feijão já plantado Este é o milho de leite Dei lá em Gonep Ok, então agora assim nós vamos chegar lá O Tom está lá em cima Eu acho que estão a capinar o Xaxá Então vamos chegar para ver qual tipo de trabalho hoje eles estão a fazer Ok, aqui também temos alguns feijão que estão aqui Que eles já semearam Mas esta parte aqui acho que só semearam meio quilo E temos aí uma parte cavada Depois vamos perguntar o que eles vão meter E aí E aí E aí E aí Então pessoal, aqui é o lugar onde eles estão a capir Durante esses dias Pode ser Está dois dias a um Vamos chegar lá para perguntar bem Vocês aqui não tem muita sombra Para quem não tira aquele lado onde tem muito sol bom Onde bate bem Aqui estão capinando a sombra Ok Ok, aqui é como? Boa tarde, sim Muito obrigado É como? Sim, obrigado Estão para cá Estão para cá Estão para cá Ok Então Estamos aqui já o trabalho de capina, aumentamos um pouco o espaço e estamos aproveitando de chacar alguns pavos. Ok, aqui está o Tom, eles estão a fazer esse trabalho de capinar e deixarem cair os pavos. O que é que vão meter aqui? Aqui vão meter feijão e um velho macum e vamos meter. Ok, vamos fazer o bom trabalho já, a chacar e também a deixar cair os pavos para ver se o terreno fica livre. Não está mangonhado não, Tom Nilson. Ei, tchau da mangonhá. Caiu o pau com catane, mas também mudou, mas vai cair. Ok, então aqui pessoal, nós viemos com o Antônio aqui visitar um pouco a lavra do Tom e o Tamo e ver que tipo de trabalho que aqui tem. Eles estão a tirar o capinho e deixar cair os pavos, depois vão fazer a plantação do feijão e macum e outras coisas mais. Ok. Não deverão já iniciar de baixo, não virão sair o jinguba, tem o que? Está livre. A gente vai sair o jinguba, temos o que? Ok, então, então vai me mostrar alguns pavos onde já fizeram a plantação. E aí sim, vamos acompanhar para a feijão. Então, é, deveré. Bem, vamos lá. Aqui, por exemplo, está aberto, tá bom. Vocês iam parar mesmo daqui assim, pá. Deixa, esse aqui, o tempo é pouco. Ali, aí está bem livre, hein? Sim. Tem que ir para o bairro do que isso? Tem que ir para o jardim, já plantá já? É mesmo assim. Porque o que vocês for fazer, está sempre só a queira a queira a queira, a queira ir para chegar, para chegar a queira mesmo a queira e a queira a gente. Sim, sim, é mesmo. Aquele lado é bem, você vai bater aqui está bom. Aqui está bom, já tiraram aqui. Está muito bom. Ali, corta o bando. Tudo sai, vai produzir ali. Está tarde, o tempo é pouco, Esse espalho ainda vai levar todo mês completo o vagabalhamento. Aqui, nós estamos aqui, colocamos um milho. Aqui, na descrição da mangueira. Esse milho que colocaram aqui é de que tipo? É um milho angolano mesmo. Ok, então você diz que já colocaram um milho aqui. Um milho amarelo. Um milho amarelo, de Angola. Que o Dr. Coetino nos deu como semente. E eles já repetiram também. Como vejamos. Vejamos aqui. Este aqui é novo também que ele meteu. Mas está saindo agora e está aqui. Vamos tirar isto aqui a capinha. O milho é este. Já estamos colocando um milho. Amando agora. Ai meu filho agora vão tirar um melho deles. elevate aí o aglô 경oей daña. Valevamos aqui. Ok, vamos lá. aqui é o lado onde o Tom meteu já o milho e o feijão e também temos o macundes verdes. Vamos embaixo, ainda tem mais partes onde tem feijão, macundes verdes e eu acho também milho. Aqui tem muito espaço que você precisa limpar ali, esse todo lado assim. Esse, por exemplo, esse feijão aqui já não tá bom, já não vai dar, esse arranca, vai lá milho. Aqui esse feijão aqui, mette lá milho, metteu um pouco de fogo. Esse é qual é o tipo de feijão? Esse é o tipo de fogo. E então a doce em preto. Aqui já tinha feijão. Feijão a milho. Feijão a milho. Feijão a milho. Feijão a milho. E milho aqui já não pode ir mais até o... Só tem mais, ou três dias, ou um dia de planta milho. Nenhum dia a mais vai de planta milho. Os que estão a vir frente. Os que estão a vir frente. Vou meter tudo isso a terra, está, mette mais coisas. O milho também, antes de plantar, primeiro, vai de plantar te plantar. Primeiro, vamos de plantar. Quando ele vai de plantar, vai de plantar com mais fogo. Vamos meter em pouca fogo. Já. Pode ir. Esse milho pode tirar, o bicho está sempre a entrar. Este milho aqui, como já está a entrar sempre bicho, clientes não compraram por causa desta falha mesmo de bicho. Então, por isso estamos aqui a ver, verificar bem como é que ele está. E ele até está mesmo bom. Ok. Ele até como... Pode tirar algumas sementes para comer, só para comer. Experimenta só plantar, só para comer, não para vender. É bom, ele está bom, está seco e também está mesmo completo. Essa semente é F3. F3 já não é muito boa, mas experimenta só um pouco, só para comer. Nós ali também estamos a tirar a semente de milho doce, mas também só vamos experimentar um bocadinho. Primeiro, sim, primeiro. E depois... Sim, é que não tem mesmo até capim. Só onde saiu a ginguba, só o que não deve fazer é repetir a própria ginguba. Mas se não, o outro produto está à vontade. Está a ver? Esse canteiro está crescendo bem. Mas a largura, a largura começa a abrir mais. Está um pouco mais fechado. Começa a abrir mais um pouco. Só um pouco. E ali tem que? Você já está escrito onde está para trabalhar em Rápido Sá? Não, ali tem que. Ah, para matar quem quer pôr batata. Ali, eu não tenho que matar aqui. Então aqui nós estamos a ver visitos que já foram produtos durante esses dias já da segunda chuva. Aqui temos o feijão, temos o macundi verde, lá tem o macundi preto também e em cima tem o milho. Ok, agora ele vai trocar sol, eu acho que vai parar de continuar a trabalhar lá onde tem muitos paus e vai descair ainda aqui porque aqui embaixo ainda tem muito trabalho. Esse macundi mesmo, esse que está ali já está velho, arrancam tudo, metem lá esse lado aqui do quisengo, tirar esse lixo que tem, plantar aí também, esse lado assim. O que não está a dar, vai estragar, vai sair. Estamos a meter milho ou macundi ou uma outra coisa, por exemplo, o feijão esse mês ainda não planta, vai estragar. Vamos iniciar a plantar o mês que vamos pegar, esse mês ainda nós só estamos a meter milho, macundi e ginguba. Aqui. Você dava para repetir uma parte de ginguba, pode? Ali, onde cavaram, pode aumentar, mas cavar um pouco. Aqui mesmo? Aumentam já só aquele lado dali, assim. Sim. E aí metem também ginguba, a segunda chuva. E mais, mais mesmo é milho, porque nós não temos mandioca e tudo subiu. Milho é que vai nos aguentar. Muito mesmo, até o tempo seco acabar, é mesmo só milho. Nós ainda temos milho para comer ou para vender, porque geralmente milho da segunda chuva angola é um milho que perfura muito só na segunda chuva, porque aparece pouco. Então, por isso, nós estamos a apostar muito no milho. Ok, pessoal. Estamos aqui já com o Antônio e Maria, que vamos fazer alguma vida aí. A gente deu também alguma experiência. Gostamos da experiência. Então, eles nos explicaram que vamos ter que fazer. Vamos meter os produtos, variar os produtos para o carro, né? Donde saiu o mal, meter lá um outro para ver se vai dar bem. E aí, vamos ver agora. Ok, o que temos aqui? Onde está aqui? Onde está aqui? Onde está aqui? Nós vamos chegar lá, porque ela está desejada. Ela também veio ajudar a fazer um trabalho. Então, vamos chegar para ver o que ela está fazendo. Vamos lá, nós temos aqui para plantar rapidamente. Se deixar mais uma semana, vai subir, vai se complicar, não. Aqui está o Marivado, Marivado. O Marivado está dormindo, ele está a repousar um pouco, eu tinha saudade do papai, ele já veio. O Marivado está dormindo, ele já veio, ele já veio, ele já veio, ele já veio. O Marivado está dormindo, ele já veio, ele já veio, ele já veio, ele já veio, ele já veio. O Marivado está dormindo, ele já veio, ele já veio, ele já veio, ele já veio. O Marivado está dormindo, o Marivado está dormindo, ele já veio, ele já veio, ele já veio. O Marivado está dormindo, o Marivado está dormindo, ele já veio, ele já veio, ele já veio, ele já veio. O Marivado está dormindo, ele já veio, ele já veio, ele já veio, ele já veio. O Marivado está dormindo, ele já veio, ele já veio, ele já veio. O Marivado está dormindo, ele já veio, ele já veio, ele já veio. O Marivado está dormindo, ele já veio, ele já veio, ele já veio, ele já veio, ele já veio. O Marivado está dormindo, ele já veio, 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 ele já veio. O Marivado está dormindo, ele já veio, 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 ele já veio. O que é isso?